Hoje eu quero te mostrar quais são os principais desafios enfrentados por um diretor comercial e como superar cada um deles. Se hoje você está sofrendo com o seu time, esse vídeo é uma questão de vida ou morte. Fica até o final que eu vou te ajudar a resolver isso definitivamente. Primeiramente, vamos entender qual é o papel de um diretor comercial e para que serve um diretor de vendas dentro de uma empresa. Antes de mais nada, você é o norte do teu time. Você que define metas, você que constrói cultura, você que define modelos de capacitação e faz todo o desenho da tecnologia e dos processos. O papel do diretor comercial é conseguir fazer com que uma estrutura comercial funcione de maneira eficiente. Entregando metas, entregando vendas, entregando clientes satisfeitos e mais do que isso. Fazendo com que a empresa consiga atingir cada um dos seus objetivos quando eu olho para a perspectiva comercial. Pensa comigo, é muito fácil chegar num volume de receita, dando desconto, fazendo promessa errada, criando expectativas que não vão ser atendidas e até mesmo fazendo com que o cliente compre algo que ele não precisa. Isso não é o papel do diretor comercial. O papel do diretor comercial, sim, é entregar meta, entregar resultado. Mas com rentabilidade, falando a verdade, construindo cultura e trabalhando de forma ética. Colocando o cliente no centro. E trabalhando para que o time, efetivamente, consiga produzir um resultado que seja positivo. Para todas as pessoas, para os acionistas, para os clientes, para a sociedade e para a empresa. Eu sei que se você parou para assistir esse vídeo, você está com um desafio de bater meta. Na maior parte das vezes, a gente se concentra muito em resultado. Principalmente quando a gente é diretor comercial. Eu já fui diretor comercial de empresas de tecnologia e sei como é que é entrar em uma reunião de conselho e receber pressão. Cadê o número? Cadê o volume de contratação? Cadê o volume de receita nova adquirida? Eu sei como isso é desafiador. Só que resultado eu não controlo. Eu controlo apenas como eu executo. E a minha execução produz resultado. Um dos grandes desafios de quem está dirigindo uma operação comercial é entender que resultado é uma fotografia do passado. E eu não atuo no passado, eu atuo apenas no presente. Agora é o seguinte, se você quer ter uma operação comercial eficiente, vamos fazer um acordo aqui. Antes de mais nada, comenta aqui embaixo nesse vídeo para você me mostrar que esse é um conteúdo relevante. Já deixa sua curtida. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora. Detalhe, qual é o maior desafio que você tem como diretor comercial? Se você é vendedor, gestor, empreendedor e tem um diretor de vendas, já manda esse vídeo para ele. Lembrando que resultado eu não controlo, resultado eu só consigo medir. Mas o meu resultado é um reflexo daquilo que eu executei. Normalmente, quando uma empresa tem dificuldade de chegar na meta, é um reflexo ou de falta de processo ou de falta de estratégia. Está faltando a forma como a gente deve vender da maneira correta ou está faltando a estratégia, explorando as minhas oportunidades, os meus pontos fortes e minimizando as minhas fraquezas. Um lugar que eu te ajudo a resolver isso definitivamente, ao longo de três dias, eu vou te mostrar como recrutar vendedores, como treinar vendedores, como montar um funil de aquisição, um processo de geração de demanda e como montar um funil de venda de alta conversão. Isso acontece dentro da imersão Growth Machine. A imersão Growth Machine tem tudo o que você precisa para garantir que a sua operação comercial funcione. Além de sair com todos os processos desenhados, você é acompanhado pelo meu time e ainda leva um plano de 90 dias para revolucionar o seu departamento comercial. Para você garantir a sua vaga, eu vou deixar um link para a imersão. Vai lá, clica, aplica, aproveita que em três dias eu vou te mostrar um quão longe a tua operação comercial consegue ir. Tudo o que um diretor comercial não pode fazer com o time, pressão em cima de resultado. Tiago, quer dizer que eu tenho que ser bonzinho com os meus vendedores? Não, você não precisa ser bonzinho com os seus vendedores. Você precisa cobrar, mas cobrar da maneira correta. Você não pode cobrar venda, porque venda é consequência. Você tem que cobrar ser consultivo, tem que cobrar realização de treinamento, você tem que cobrar execução de processo, você tem que cobrar alimentação do CRM, você tem que cobrar acompanhamento e follow-up de oportunidades. Por quê? Se o time executar da maneira correta, o resultado vem. Normalmente, o resultado não acontece por quê? Primeiro, não estou contratando pessoas que estão determinadas e estão buscando entregar resultado. É muito comum você trazer vendedores que não são alinhados com a cultura da empresa, que estão ali na zona de conforto, que só querem vender para o cliente que já chega preparado para comprar e que não estão dispostos a executar, fazer o que é necessário ser feito. Segundo ponto, eu sou aquilo que eu repito. A excelência, ela é um arco. Como é que eu faço para o meu time de vendas? Ser consultivo, ser desafiador, fazer as perguntas certas, fazer com que o cliente assuma microcompromissos, trazendo escassez, urgência, fazendo com que provas sociais tirem objeções. Como que o meu time faz isso? Processo. O que você tem que entender? Eu não posso contar com a habilidade de um vendedor. Eu preciso contar com a capacidade de um vendedor. Treinar e seguir processo. Agora, o que acontece? A gente tem dois desafios nessa estrutura, tá? Se eu cobro resultado, o que eu faço com o meu time é deixar ele mais nervoso. Cadê a venda? Cadê o cliente? Cadê o contrato assinado? Cadê o Pix na conta? Tudo que eu fiz foi cobrar resultado. E é muito fácil você cobrar resultado. Por quê? Você não precisa de esforço. Cobrar resultado é só você ser um chato, ficar em cima do teu time e ficar cobrando aquilo que eles não controlam. O teu vendedor, ele é o principal interessado em fazer você vender mais. Você concorda? Por quê? Porque cada contrato assinado dentro da tua empresa é comissão que ele bota no bolso. O vendedor é remunerado pelo que ele vende, não pelo que ele atende. Então, o vendedor, ele quer trazer resultado. Quando ele não traz resultado, ele não traz por dois motivos. Ou porque ele não sabe como fazer, ou porque não foi criado a infraestrutura mínima para ele fazer. Por quê? Não adianta você esperar que o vendedor prospecte, o vendedor atenda, que o vendedor vende, que o vendedor faça pós-venda e que ele ainda consiga bater meta. Não. Você vai ter que escolher. Algo dessa lista não vai ser feito. E normalmente o que não é feito é bater meta. Meu vendedor faz tudo na minha empresa, Thiago. Além de vender, ele ainda faz cobrança de inadimplência e acompanha se o cliente está sendo atendido da maneira correta pelo meu time de operação. Parabéns. Você está construindo um time medíocre. Você está construindo um time que não vai bater meta. Você está construindo um time que não vai ter resultado. E quando você cobra resultado, tudo o que você fez foi colocar pressão. Quando você analisa como o teu time está executando e acha onde o time está errando, você está sendo de verdade um mentor. Alguém que apoia a construção das ações que vão produzir resultado. Eu não posso cobrar resultado. Eu tenho que acompanhar a operação. Você quer ver uma coisa? Quantas ligações os seus vendedores estão fazendo por dia? Quantas tentativas de contato eles estão fazendo por cliente? Eles estão de fato fazendo perguntas e sendo consultivos? Ou estão indo direto para o envio da proposta? Muitas vezes por WhatsApp ou por e-mail? Existe um passo a passo de como abordar, de como sondar, de como arrancar compromisso, de como ser consultivo, de fazer o cliente assumir responsabilidade sobre os próximos passos? As propostas estão sendo apresentadas com uma data de validade? Usando prova social, ancoragem, escassez e urgência? Não! Se não está, você tem uma grande oportunidade de melhoria. Mas entende. O que o teu time executa é reflexo do processo que você construiu. Dentro da imersão Growth Machine, a gente usa uma ferramenta chamada Seus Model Canvas. Seus Model Canvas é um canvas para desenho de funil de vendas. O ideal é que você faça ele junto com o teu time, porque assim você vai desenhar um processo de vendas que vai ser seguido por eles, definindo o que eles perguntam em cada etapa, quais são os compromissos que eles precisam obter, quanto tempo eles têm em cada atividade, qual a expectativa de taxa de conversão e até mesmo quantas oportunidades o vendedor precisa receber para cada etapa para conseguir bater meta. Construí o processo junto com o meu time, fiz essa dinâmica, desenhamos a melhor forma de atender o nosso cliente, agora eu preciso treinar. Sabe por quê? Vamos supor, você precisa que o teu time seja consultivo e faça as perguntas certas. Eu vou te fazer uma pergunta de duas formas. Me conta um pouco mais. Como está hoje a execução do teu time? Primeira maneira. Segunda forma. Me conta exatamente como o teu time está executando dentro de vendas. Você percebe que de alguma maneira existe uma oportunidade de melhoria? Eu fiz a mesma pergunta duas vezes, só que da primeira vez eu fiz de maneira rasa, da segunda eu fiz com entonação. Se você quer que o teu time seja consultivo, eles precisam ser treinados. Eles precisam saber como é que eles vão usar esse processo que acabou de ser desenhado ao longo do atendimento comercial. Quando eu estou treinando, muita gente acha que quando você vai para a academia, quando você vai correr, quando você pratica uma arte marcial, você treina para ficar melhor. Você treina para não piorar. Porque se você parar de treinar, no dia seguinte você já está pior. Então o que você tem que fazer com o teu time? Desenhe o processo. Agora eu tenho que treinar. Eu tenho que ser responsável em construir uma cultura de aprendizado. E essa é a principal função do diretor comercial. Por quê? Porque se você não criar a cultura de aprendizado de treinamento, o teu time não vai evoluir. Eles vão ficar estagnados no mesmo lugar, executando os mesmos erros e fazendo da mesma forma. Agora que eu já criei o meu processo de vendas e que eu já desenhei a minha rotina de capacitação, agora eu preciso garantir que a tecnologia me ajude a bater meta. Como que a tecnologia ajuda um diretor a bater meta? O processo que você desenhou lá nos seus Model Canvas tem que ser refletido no seu funil de vendas. Aqui na Growth Machine a gente usa uma plataforma chamada Pipe Drive, que é um CRM que ajuda muitos vendedores a executarem da maneira correta. Inclusive a gente tem um link com desconto. Se você não tem um CRM que está te ajudando a bater meta, o Pipe Drive vai estar aqui na descrição desse episódio, já com 20% de desconto e 30 dias gratuito para você aprender a usar. Mas o que eu te aconselho a fazer? Desenhei o processo, agora eu tenho que dar um nome para cada etapa, eu tenho que colocar os campos que os vendedores precisam coletar, eu preciso trabalhar as automações para fazer com que o time de vendas não gaste muito tempo mandando WhatsApp, mandando mensagem. Tudo aquilo que eu posso automatizar e aumentar a produtividade do meu time, eu vou fazer. Por que eu preciso de um bom CRM? Por que o meu processo de vendas tem que estar registrado no CRM? Porque eu preciso analisar dados. Por que você tem que analisar dados? Onde que o teu time está sendo mais eficiente? Qual etapa mais oportunidades estão sendo perdidas? Como é que está a taxa de conversão do primeiro contato para o último? Quanto que você tem de taxa de conversão a partir do momento que você apresenta uma proposta comercial? Por quê? Porque tudo isso vai ser um diagnóstico de onde existe oportunidade. Defini processos, treinei o time, analisei dados e coloquei tecnologia para funcionar. Agora tem um ponto importante, é engajamento do time. Vender, sem dúvida nenhuma, é uma atividade muito desafiadora. Você toma muito não, você é rejeitado, você vive entre altos e baixos. Porque você termina o mês batendo meta bem pra caramba, você começa o mês seguinte com zero de resultado. Então o que você tem que entender que é fundamental? Engajar e motivar o teu time. Você tem que estar o tempo inteiro reconhecendo a postura positiva, quem está vendendo da maneira correta, quem não está dando desconto, mostrar para o time a direção e ser de verdade um mentor, um coach, que ajuda cada vendedor a atingir seus objetivos. Existem N possibilidades para você motivar o teu time, desde programas de reconhecimento, de pessoas que têm resultado fora da curva, até mesmo premiações e campanhas. Cara, estamos com um produto novo e a gente quer chegar a um faturamento específico nesse produto. Criar uma campanha, quem mais fechar esse produto vai ganhar um prêmio. Existe uma viagem no final do mês para o vendedor que menos deu desconto. Existe um passeio de barco para a equipe, igual eu já fiz com o meu time. A gente colocou uma meta específica de faturamento. Se a gente batesse essa meta, ia todo mundo passear de barco. Batemos a meta e lá fomos nós passear de barco. Os vendedores que mais performam vão comigo para a imersão. Também é uma maneira dele ser reconhecida. Eles podem dar palestra em evento, também é uma outra forma do meu time receber algum tipo de reconhecimento. Agora, pensa no seguinte. Não necessariamente o reconhecimento precisa ser 100% financeiro. O financeiro é legal e ele é motivador. Mas você pode reconhecer, você pode aplaudir, você pode dar troféu. Você pode utilizar uma série de mecanismos que têm por objetivo mostrar que aquela pessoa está tendo uma execução e uma performance aceitável, uma performance positiva que está se destacando dos demais. Dentro da perspectiva de reconhecimento e motivação, tem um ponto também chamado performance. Tem pessoas que batem meta, que correm atrás e tem pessoas que não correm. Quando você permite com que um elemento do teu time, que não está engajado, que não está entregando resultado, que não está agindo segundo a cultura da tua empresa, continue no time, você está passando uma mensagem. Você está dizendo que não tem problema não performar. Eu não gosto de desligar pessoas, de demitir. Eu sempre tento dar o máximo de chance. Mas você também tem que entender que o desligamento e a demissão é um instrumento de desenvolvimento. Quando você demite uma pessoa do teu time, você está dando um feedback para ela, do tipo, cara, você não entregou aquilo que a gente combinou. Está na hora de você repensar a sua vida e modificar. Muitas pessoas evoluem muito quando passam por um processo de demissão. Então, até mesmo para você exilar pela cultura da tua equipe, não dá para você manter uma pessoa de baixa performance e uma pessoa de alta performance junto. A pessoa de baixa performance, eu vou treinar, eu vou dar coach, eu vou criar plano de ação. Mas se ela não entregar o resultado, infelizmente ela não pode continuar no meu time, porque não dá. Quando você escolhe a baixa performance, automaticamente você não está mais escolhendo as pessoas que entregam o resultado e você vai desmotivar os vendedores que mais performam. Atualmente, a gente vive num momento em que o mercado tem uma dinâmica de transformação muito acelerada. Sejam novos produtos criados pela inteligência artificial, sejam concorrentes que até então não estavam do nosso lado e agora, mesmo estando da China, ele consegue competir comigo. Como diretor comercial, você tem que ter essa capacidade de enxergar as mudanças que estão acontecendo e criar respostas a essa mudança. Como diretor comercial, você tem que ser capaz de interpretar com quem eu estou competindo, como essas mudanças estão influenciando a gente, qual o impacto da inteligência artificial, como é que eu adquiro inteligência artificial para me ajudar a treinar melhor os meus vendedores, a atender melhor os meus clientes, a reduzir meu ciclo de venda, a reduzir custo de aquisição. Então, assim, existe muita oportunidade. Como diretor comercial, você tem que ter uma rotina de estudo, de aprendizado, buscar estar em ambientes de alta performance, como o da imersão Growth Machine, estar cercado por outros diretores que estão fazendo coisas novas e aprender com eles, porque é uma maneira da gente encurtar a nossa curva de aprendizado. É indo para um ambiente onde eu consigo trocar com outras pessoas que estão tendo resultado. Existe uma discussão muito forte se o diretor comercial precisa atender ou não os clientes. O que o diretor comercial não pode? Ser o melhor vendedor da tua empresa. Por quê? Porque o teu papel é gerenciar e desenvolver as pessoas. A tua primeira função não é atender clientes, a tua primeira função é atender o teu time. Mas existem, sim, clientes estratégicos, contas importantes, que o fato de você participar de uma reunião ou fazer uma visita faz com que o cliente se sinta prestigiado. E toda vez que você fizer isso, você está reforçando a fidelização, você está trazendo esse cliente para dentro de casa, está tornando mais fácil. Toma cuidado, tá? Por exemplo, o meu time, eles querem que toda hora eu faça uma reunião com eles. Por quê? Porque eles sabem que quando eu participo de uma reunião, a chance de venda é muito maior. Se você aplicar na imersão Growth Max, você vai ver que tem chance de eu estar nessa reunião junto contigo. Só que o que acontece? Eu evito de ir em todas, porque isso também cria uma zona de conforto para o meu time. Como é que eu decido se eu participo de uma reunião ou não? Eu tenho três critérios para eu decidir se eu vou para uma reunião. Primeiro, tem algo que eu posso ensinar de novo para o meu time? Se sim, eu posso participar dessa reunião. Segundo, estou falando com um cliente extremamente estratégico, que vai ter ou um nível de complexidade, ou um nível de atenção que um closer meu não conseguiria trazer. Terceiro, será que existe algo dentro do mercado que eu ainda não sei, ou que de alguma forma essa informação pode retroalimentar e melhorar o meu atendimento comercial e me dar mais escala? Nesses três cenários, eu participo de reunião. Só que eu tento fazer com que as reuniões que eu participe sejam menos do que 10% do meu tempo. Se você está ficando mais de 10% do seu tempo em reunião comercial, é sinal de que você está negligenciando a sua operação de alguma forma. Porque dentro da sua principal prioridade, tem que estar atender o teu time e não o cliente. Pois é, muitos são os desafios de quem é diretor comercial. E eu entendo a pressão que você recebe, a modificação de mercado, a cultura que precisa ser construída, o quanto que o time exige atenção. Mas o que eu te aconselho? Sempre esteja focando na tua evolução. Sempre esteja buscando estar em ambientes que te provoquem e te desafiem. Lembra que o teu maior adversário é um negocinho chamado curva de aprendizado. Eu não controlo o resultado, mas cada um tem um resultado que tolera. Minha provocação para você é qual o resultado que hoje você está tolerando.